Música Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição alimentando sua família Na próxima sexta-feira, dia 26 de outubro, mais um empreendimento será inaugurado na cidade de Patos O Patos Shopping Para atender a demanda da população patoense Será implantada uma nova praça de táxis no novo empreendimento A ST Trans convocou através de edital os taxistas do município Interessados para participar de um sorteio das 12 vagas ofertadas O sorteio foi na sede da autarquia de trânsito do município Optamos por fazer um sorteio de todas as 12 vagas que serão ofertadas para a nova praça de táxis no Patos Shopping E que foi feito o prazo de abertura para inscrição E hoje se realiza o sorteio de todas essas vagas 12 vagas para os titulares E vamos sortear também 8 vagas para os suplentes Caso alguns dos titulares desistam ou por outro motivo não desejarem ir para a nova praça Chamarão pela sequência os suplentes O superintendente disse ainda que a ST Trans irá providenciar toda a estrutura da praça A gente também vai ficar garantindo a estrutura física da praça com a coberta A inauguração do Patos Shopping será no próximo dia 26 Então hoje já está realizando um sorteio Implica dizer que daqui para a inauguração já estará lá definido os taxistas que irão Então hoje é só ratificando o que já está sendo desenvolvido dentro da ST Trans Referente à criação desse novo ponto de táxis criado na nossa cidade Foram inscritos 25 taxistas para concorrer a 12 vagas Além das vagas titulares foram sorteadas mais 8 vagas para ficar na suplência caso haja alguma desistência Nós estamos satisfeitos com a luta sendo hoje um dos fatos inéticos na nossa cidade E graças a Deus a transparência, a lisura está acontecendo na nossa cidade Em termos do nosso serviço de táxis na nossa cidade Existem alguns pontos que ainda precisam de muita modificação, nós sabemos disso Mas isso vem ao decorrer do tempo Ao qual nós parabenizamos o superintendente Jefferson Pela atitude que deu procedência ao que nós já havíamos determinado e solicitado a ST Trans Que seria feito através de edital todos os pontos que fossem criados na nossa cidade E assim foi feito pelo superintendente, foi atendida a categoria Foi feita uma transparência muito grande, convocação, sorteio, a presença Tudo aquilo que foi feito na chamada pública perante o edital de convocação Ele foi e cumpriu junto à categoria Os taxistas estavam na maior expectativa e ficavam atentos a cada nome sorteado Heriberto Júnior foi o segundo a ser contemplado É uma realização, um empreendimento novo aqui na cidade A gente espera que o fluxo de gente vai ser bastante E o serviço de táxis vai ser bem requisitado naquele local ali É o que eu creio que vai acontecer ali no shopping Entre os 12 profissionais, 3 mulheres foram sorteadas Após o sorteio, os taxistas terão até o dia 29 de abril para realizar suas transferências O procedimento é as pessoas procurarem a ST Trans Consequentemente tem a questão da transferência que tem até o dia 29 Para que todos os taxistas que foram contemplados agora aqui Que venham legalizar, que façam sua transferência Que tem a taxa para se pagar Para consequentemente, quando for para o seu ponto Já esteja todo legalizado Qual o valor dessa taxa? 280 Correu com a maior transparência possível, certo? E as pessoas saíram satisfeitas E viram realmente que a coisa foi feita com lesura É isso que a gente prega aqui E daqui para frente o trabalho vai ser isso Eu acho que nós temos que trabalhar com transparência Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã E aquele pão quentinho preparado especialmente para você Na Panificadora São Vicente Tortas, bolos, salgados, sucos Delícias que vão te deixar com água na boca Panificadora São Vicente Aberta de segunda a sábado, das 5h às 19h F voi ficarem assim O Cruce É isso que eu acho É isso que eu acho